Curso técnico de patologia clínica, curso universitário de tradutor e intérprete, com pós-graduação na Inglaterra, especialização em economia e gerenciamento de negócios, experiência fora do país como gerente de instituição financeira. Trabalho atualmente no mercado financeiro. Esse é o perfil multifacetado do profissional contemporâneo, flexível, versátil, bem informado, capaz de grandes adaptações. No programa de hoje você vai saber quais profissões estão em alta e quais correm o risco de extinção. A discussão sobre a jornada de trabalho e o futuro das profissões. Veja agora no Sala de Notícias. Segundo os pesquisadores, nos últimos 20 anos fez gerado mais conhecimento técnico do que durante toda a história da humanidade. A revolução tecnológica mudou os horizontes dos profissionais no mundo, apesar de ter atingido a sociedade de uma maneira desigual. Ainda são muitos os excluídos, que não sabem sequer o que é um computador. No Brasil, anualmente, formam-se 30 mil profissionais na área de tecnologia da informação e comunicação. O setor cresce 10% ao ano no país e dita o rumo das profissões na cidade e no campo. A revolução tecnológica, impulsionada pela abertura da economia na década de 90, automatizou as fábricas e exige um novo tipo de trabalhador. Trinta anos atrás, a educação era praticamente nenhuma, nenhuma formação era necessária. Se buscava muito mais a força física. Hoje se busca mais a forma intelectual do trabalhador. Mas a modernização teve um preço, o fechamento de postos de trabalho. Em 1992, 15,5% dos trabalhadores brasileiros estavam na indústria. Dez anos depois, eram 14,2%. No mesmo período, a participação do emprego no comércio e nos serviços passou de 40,3% para 57,8%. É uma tendência mundial que veio para ficar. Nós teremos pouco emprego industrial e muito emprego em serviços, muito emprego em comércio. Toda a nossa atividade econômica vai ser muito mais na área do lazer, da cultura, da saúde, da educação, da informação. Uma transformação que criou novas ocupações na biotecnologia, na informática, nos serviços de comunicação. Aldair era gráfico. Geraldo desossava frango numa granja. Eles encontraram no telemarketing uma nova carreira, mais promissora. Gustavo é universitário, fala inglês e espanhol e acha que aqui encontrou o seu caminho. Não importa se começar como um atendente, muita gente fala, é um puro atendente. Aí você tem a chance de crescer e ser alguém na vida. É cada vez mais difícil encontrar trabalho sem diploma de faculdade ou curso profissionalizante. 60% dos novos postos de trabalho criados nas seis regiões metropolitanas entre 91 e 2002 foram para pessoas com mais de 12 anos de instrução. O ambiente de trabalho também está mudando. Luiz comanda do fundo de casa uma empresa que fica no centro da cidade e que tem 20 funcionários. A internet tornou isso possível. Um privilégio ainda para poucos, mas que mostra como a tecnologia pode unir trabalho e bem-estar. Porque eu trabalho com mais liberdade, né? Eu olho a minha abacateira, a minha mangueira, a minha jabuticadeira, o pica-pau que vem ali, o sabiá que aparece, o cachorro, o gato. Tudo isso que você não vê no seu escritório. Há áreas que são em branco desenvolvimento. Por exemplo, toda área que lida com dinheiro, enfim, ou se desenvolve com uma área de especulação, mas enfim, tudo que lida com aplicações financeiras, são profissões bastante especializadas, bastante estreitas, de alta remuneração e para minorias. Nós temos uma grande expansão do turismo e isso abre um espaço para um conjunto de atividades e de relações públicas e crescentemente para atividades descentralizadas. Nós temos um conjunto de áreas em branco, a expansão, que são as áreas de apoio, serviço de apoio às empresas. Tipicamente, a advocacia, publicidade, organização, enfim, o conjunto das coisas em torno dos chamados intangíveis na literatura internacional hoje. As profissões aparecem e desaparecem ao longo da história. Para alguns especialistas, o futuro delas será sombrio, com metade da população desempregada ou subempregada, vivendo crises constantes. Para outros, serão criadas novas profissões e as oportunidades serão crescentes. Mas, em uma coisa, os especialistas são unânimes. Mais do que se lamentar pelas ocupações que vão deixando de existir, é preciso se preparar para os novos postos que surgem com as mudanças tecnológicas. Quando uma máquina vira peça de museu, como esta, o operário se vê obrigado a descobrir novas profissões. A história mostra que é assim. Aqui no Rio, existiam mil bondes. Mas, no início dos anos 60, as linhas começaram a ser desativadas. Condutores e motorneiros viraram motoristas e cobradores da companhia estadual de ônibus, com a decadência do transporte movido pela energia elétrica. Da mesma maneira que, no começo do século XX, diminuía o número de acendedores de lanqueão, nós tínhamos um número de eletricistas, a demanda por eletricistas crescendo. A estimativa é que, em menos, 75% ou 80% das profissões que vão ter em 2015, 2020, ainda não existem. Tem emprego que existe hoje e que deve existir no futuro. E é o final do processo. Bela apostou nisso e comprou este jipe. Eu resolvi mostrar aquilo que eu achava lindo, e não o que o turismo convencional faz, entendeu? Hoje, a empresa de turismo tem 35 veículos e emprega 25 pessoas. Nós não precisamos ficar deprimidos porque os empregos estão diminuídos. As necessidades urbanas vão crescer exponencialmente, e a gente tem que correr para se qualificar, para atender a essas novas demôncias. É isso que eles estão fazendo. Todo mundo se comunica através da internet. É loja, é empresa. Então, eu acho que isso é o futuro. Não tem como fugir disso. E dizem, este mercado está à procura de profissionais. Não é a pessoa que aprendeu em casa, que deu um jeitinho, que arranha. Esse falta emprego. Para ele, com certeza, os bons profissionais, é só o emprego. E uma fábrica de profissionais nasceu nos galpões abandonados, no centro velho do Recife. É ligada à Universidade Federal de Pernambuco. Aqui, se ensina onde e como investir na alta tecnologia. É o Brasil que forma e aposta nos trabalhadores do futuro. Nós temos diversidade, nós temos qualidade. Nós formamos mais de 20 mil pessoas em tecnologia de formação por ano. Hoje, isso é muito e é pouco, ao mesmo tempo que ainda forma quase 200 mil. Mas é suficiente para a gente tentar voos mais altos para lugares mais distantes. O perfil ideal do profissional hoje, eu diria, que é uma pessoa de muita cultura, num sentido de erudição libresca, digamos, mas de pessoa que conheça bastante, diversas técnicas. E técnicas num sentido mais moderno, que envolve relações humanas, capacidade de trabalho em equipe, conhecimento de novas tendências, cultura geral, e muita flexibilidade para se adaptar. Para mim, é importante também a visão de que o nosso sistema educacional não acostuma as pessoas a lidar com novas situações. Você não trabalha nas escolas por projeto, você não cruza disciplinas, você não faz pesquisa. Nós ainda estamos na visão de que a cabeça tem que ser bem cheia e não a cabeça tem que ser bem feita.